Salve, salve. 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 Todo mundo pode parar? Isso não ajuda a nos encontrar ajuda ou a nos sair daqui. Ele está certo. Nos assustar não nos ajuda a qualquer lugar. Temos que trabalhar juntos como uma equipe. Obrigado. Agora, vamos ser lógicos. O fogo está entre nós e o Nilo. Não há fogo entre nós e o Nilo. Então, vamos lá. Assim. Eu não entendo como ir mais longe do bus, ajuda. Não há nada no bus que você precisa conseguir ajuda. Na cidade, haverá pessoas, um telefone, algo. Me perca de admitir, mas ele está certo. Não há mais onde podemos ir além daquela cidade. Parece um plano para mim. Você me deixou? Onde você vai? Vamos lá. Vamos com eles. Até que sabemos o que está acontecendo, devemos ficar juntos. Como você conseguiu essa brução? Não, Vicky. Deve ter conseguido quando o ônibus caiu. Então, beleza. Vamos ficar... Fique perto do Daniel. Vou ficar perto do Daniel aí, porque eu sei que o negócio aqui está louco. Só estamos com a luzinha de celular. E vamos para a cidade de Little... Ou... Basta tentar achar um telefone, alguma coisa. Eu vi alguns câbles sobre como as suas ruas estão indo por um tempo depois que você... Você sabe. Você morreu? Por que? Olhe sobre isso. O que eles disseram não realmente se encaixou. Caramba, mas o pessoal já está bem mais na frente, meu. Você é louco. Eita. Gato preto é azar, hein. Eu não gosto de olhar esse lugar de tudo. Ai, ai, ai. Pior que não tem do Gases. Ou Sunny, não tem. Infelizmente não. Vamos ter que ler. Eu não tenho certeza de que isso seja uma ótima ideia. Nós devemos verificar. Pode haver um telefone dentro. Eu vou lá e vou olhar por aí. Vá em frente. Nós estará perto de você. Por que nós estamos indo com esses caras? Eu sei que algo está acontecendo com você. Você disse que eu não fui seu amigo. Tipo... Que ideia de brincadeira. Você é de verdade? Nosso busque é totalado. Nós ficamos perdidos em fogo. E a sua cabeça é algum tipo de foda? Você está admitindo que o garoto não é um tipo de foda que você usou para mim. Então, o que eu estou então? Não, vamos tranquilizar, vai. Não, não. Você sabe que eu estava apenas mexendo com você. Você não parece que você estava mexendo agora. Eu não entendi. Não acreditaria em mim. Melhor, melhor. Você não me acreditou? Não é que eu não acredito em você. É apenas... Eu quero ser capaz de conversar com você. Boa noite, boa noite, pessoal. Ficou melhor a situação. Eu ainda não estou pronta para ir ao público sobre nós. Eu estará em breve. Eu prometo. Tenso, hein? Tenso. Tenso, tchau? Quem espera? O que é que eu estou aqui? Isso aqui é? Não. Tchau, tchau. Quem? 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 O professor quer meter o machão, hein? E aí Paulo, meu parceiro, jogou outra parte do barco, é top? Quer saber o que aconteceu aqui? Ah, tá, entendi, Paulo, entendi, mano. Quero saber do telefone, vamos lá. Nós podemos usar uma forma de contacto no mundo exterior. Tem um telefone, mas ele foi morto por anos. Talvez ainda tenha um trabalho na cidade. O que é esse cara's problema? There's definitely something off about him. He's harmless, just had one too many. Let's look around. There must be something here that can help us. See what you can dig up. O maluco é estranho, hein? Cê é louco. Um velho esporte. Eu estava bem bom de volta no dia. Stay, play um pouco, não tem problema. Eu vou olhar por aí. Olha a pose, olha a pose. Não é a minha primeira vez, Daniel. Estou gravando por 20. Ok, então você pode jogar um pouco. Ainda tenho. Agora, para o triple 20. Bem, quase um olympico, depois da noite que nós tivemos. Eles não jogam darts nas olympias. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Não há muito tempo, nós ambos tínhamos melhores dias. A pequena esperança está terminada agora. A única coisa que está aqui agora é os espíritos do caminho. Vamos ver o que tem aqui. Telefone, vamos ver como é esse telefone aí. Dá para usar, fazer alguma coisa. Mudo. F***! Tem uma porta aqui, vamos dar a volta aqui. Vamos ver se dá. Não dá. Em cima da mesa, alguma coisa. Vamos ver o que é isso. A reunião volta. Eu acho que nós vamos lembrar o que aconteceu aqui. Todas as fábricas estão fechadas. Estão fechadas. Eu não acredito. Esses caras podem ser relativos. E aí... Por aqui... Vamos, eu vou sair daqui e... Você já ouvi tudo? Eu também ouvi alguma coisa. Você ouvi isso também? Vamos, Vamos lá. O que foi que foi, veio de fora. Eu realmente acho que é inteligente voltar fora. Vamos lá. Precisamos continuar. Boa sorte. Espero que você encontre o que você está procurando. Estranho, meu. Estranho. Muito estranho. Salve, pessoal. Tudo bom com vocês? A noite. Quem puder dar aquela compartilhada bacana aí na nossa live. Me ajuda muito, tá? Obrigado. O que isso significa? Beleza. Vou continuar aqui. Só você está com o mau pressentimento? Não é natural. O que é essa coisa? Parece que é algum tipo de infecção. Uma avaliação, talvez. Ou algum outro significado espiritual. Qualquer coisa que seja, me dá as mentiras. Eu não sei. Estou meio curioso sobre isso. Eu ouvi mais do que o suficiente. Obrigado. Eita. Vocês viram? Alguém passou ali correndo. Humildade. Eu assustei você. Apuração. Você acredita em... É. Vamos ficar nesse aqui, ó. Você é o tipo de superstitioso? Eu nunca acreditava nesse tipo de coisa. Não parece que você possa dizer o mesmo. É. Eu não sou superstitioso, mas... As coisas como o que aconteceu conosco com o fogo. É. Tentei dar uma disfarçada, né? Ficar mais tranquilo. Tentei dar uma vez com essa... Desgustível coisa. Vamos lá. Vocês dois podem fazer um esforço para continuar? Que susto meu. Isso é louco. Quase caí aqui agora da cadeira. Você é louco. Essa é a menina. Ei. Você pode vir aqui? O que está acontecendo? Eu só vi alguém nas cerdas. Eu não consigo ver ninguém. Eu definitivamente vi alguém. 100%. Desculpa. Eu não compro. Ninguém estaria aqui nesta hora de Deus. Certo. Nós vamos encontrar os outros para ir todo mundo junto, né? Vocês também. Nós precisamos ficar perto. Meu Deus. O que é isso? 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 Quem é isso? Quem é que você é? Isso não é engraçado. John? Onde você é? Daniel? Taylor? Vamos, John. Onde você é? Isso não é engraçado. Onde você é? Onde você é? Onde você é? Cara, você tem vindo. Onde você é? Ainda não é? O que é isso? Há algo muito estranho sobre essa fogo. Fique perto. Estou entendendo. O que está acontecendo? Aquela placa de 50. A gente já passou por essa placa. Olha lá. A placa de 50 de novo. Olha lá. Mas tem outra do outro lado. Entramos no loop infinito. Isso aí. Então é aqui mesmo. Vamos lá. Vamos inspecionar tudo aqui. Deve ter alguma coisa por aí. É aqui uma. Marca de pneu aqui. Ali. Ei, come and check this out. What on earth is that? Not a clue. O que é seu nome, senhor? Você está louco. E aí, Carla, tudo bom? Em choque, meu Deus. O nome do jogo. Lili é o Rope. Não. Vem cá. 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 Eu também. Você está bem? Esse lugar está errado. O que aconteceu aqui, agora está terminado. Você não tem ideia. Você não viu o que vimos. Eu não entendo. O que exatamente aconteceu aqui? Esse garoto apareceu. Essa garota saiu do fogo. Falou conosco. Talvez o fogo deixe você confuso. Nós estamos todos estressados. Estressado, meu arco? Eu vi uma garota dançando aqui, acreditando que o nome era Mary. Olha exatamente como a garota do meu sonho, mas... Ela falou com esse acento realmente estranho. Era mesmo americano? Eu não tenho certeza. Eu poderia jogar para mim mesmo. Porque o primeiro episódio também é terrível. Esse aqui é o segundo, tá bom? Ela queria machucar você? Não. Eu não acho que ela queria machucar-me. Agora o que? Parece que a nossa única opção é a rua para a cidade. Você está brincando? Tem uma melhor ideia? Eu não pensava. Você não. Que coisa! Eu sei que eu tomei dois sustos aqui hoje em... Dois sustos já, ô louco! O curado é já. Lembra? Nós às vezes nos congratulamos por nos acordar de um sonho desculpado. É isso mesmo, Carla. É o mesmo ator. Exatamente. Bem lembrado. Na minha viação por muitos anos, eu vi muitas coisas, vi e ouvi muitas coisas, e normalmente há algum elemento de verdade em cada um deles. Essas infelizas pessoas parecem lidar com forças ainda não explicadas. Eu quero dizer, sinistra movimentos no deserto, espíritos do passado, a pequena mulher que talvez seja em problemas. Ou talvez ela simplesmente é em problemas. Então, onde estamos? Angela não está ficando muito tittle-tattle de Taylor. Não, kiss and tell. O que é John? A figura de autoridade, talvez? Ou talvez ele representar algo outro. E então há Andrew. Um pouco confusado, eu acho. A bump para a cabeça pode fazer isso. Let me reassure você. Você ajudará algumas decisões que vão ser valorados mais tarde. E algumas que podem ser... Desculpável. Esse cara na barra... Ele foi menos do que ajudado, mais do que um pouco louco, se me perguntar. Clairson. Estou frustrante na sua mente. Certo. Tem alguma coisa que não está certo em Little Hope. E os espíritos podem estar em perigão. Vá de novo. Vê se, se você pode levantar fogo. Encontre o motorista. Encontre o motorista. Encontre o motorista. Mais tempo do que outro lugar. Você está certo. É bom que tem essa luzinha no celular, né? Uma que perde esse carro aqui. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui na lixeira, entendeu? É a plantinha. Para cá, para cá, véia. Para cá, véia. Isto. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, mulher. Aí. Demolição desbloqueada. É. Reveja as fotos encontradas na tela. Coleção de personagens. Aí. Alguém apontando para a cabeça. Parece o professor, né? Não sei. Alguém apontar uma parte. Ai, meu Deus. Eu também jogo. Eu também jogo. Eu também. Eu também. Ai, meu Deus. Um barulho meio estranho. Não. Eu também jogo jogo de tiro. Eu também gosto, mas. Ai, meu Deus do céu. De vez em quando. Eu gosto um pouquinho de jogo assim, tá? E essa casa aí? Aqui, fia. Não vai tentar entrar lá, não? Eu jogo num jogo diferente assim. Assustador. Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai, né? Bora. Então vai. Não é para entrar aí. Então vamos lá. Caramba. Drica, lembra muito o Nidale. São os mesmos produtores. Os mesmos desenvolvedores, tá? Do Nidale. Mesmo esquema. Só que essa história aqui é pior, hein? Essa daqui é pior. Sai fora. Cidade fantasma. Do nordeste. O aeroporto está aqui. Está retornando a natureza. Meu Deus. Beleza. Tá maluco. Não é legal. Como você está lidando? Eu não sei. O que você acha que aconteceu conosco lá? Eu não tenho absolutamente nenhuma explicação para isso. Não tem sentido para mim. O que está lá? Calma. Vamos tranquilizar ela. Aqui parece que está meio nervoso. Você vai encontrar um caminho fora daqui. Nós temos que. Eu espero que você esteja certo. Agradeço você por me acompanhar. Vamos ver as características dela aqui. Como está. Por enquanto parece que está bem, né? Tá. Temos algumas coisas que a gente desbloqueou aqui. Nos segredos. Beleza. Que namoral. Estranha. Garotinha. Perdidos. Tudo que a gente já passou. Bacana. Meu Deus. Vocês não viram isso? Você é tão maluco. Vamos embora daqui. Bora. Mete marcha. Mete marcha. Vou embora. Vou embora. Cadê o moleque? Caramba. Olha lá o povo ali. Ali. Vamos, vamos. Caramba. O que foi aquilo, meu? Hoje que ninguém dorme, hein? É hoje. Tem alguma coisa ali. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. O que é? Cê tá maluco. Ó a peça da cidade. A cidade é sinistra, então uma peça de bruxa? Isso tem algo a ver com o que nós vimos. Eu suponho que poderia, mas... não senti assim. Eu não sei o que é pior. Gostos aparições e... Uma cidade full of historical weirdos. Meu, até esse cara aqui tá me assustando atrás. Quem que tá vendo aqui a menina? Vem aqui. Não vai, vamos ver aqui. Mudou a câmera pra menina. Porcaria, meu. Eita, maluco, cara... Eita, maluco, cara. Eita, maluco, cara. Nossa, e agora aqui? Vamos ver aqui. A escola? A escola da cidade? Que caminho? Podemos movê-la? Amém para isso. Olhe para isso. Ei, espere! Stopa! Eu queria dizer isso? Isso é exatamente o que acontece em filmes horror. O que nós fazemos agora? Eu vou lidar com isso. Stay right here. Ah, vai o valentão. O cara da menina sumiu. Não, cuidado. Eu não vou com ele, não. Cuidado, por favor. Ei, professor! Caramba! É como o que aconteceu conosco. Você acha que o professor estará bem? Ok? É verdade, não é hora de buscar o herói. Não é hora de buscar o herói. Um pouco pesado. Ele poderia estar em sinal. O que? O que é isso? É, ele deve ter ido. Menosprezo. Você deveria ter ido. Não, não. Fica quieta. Em silêncio, melhor. Eu sinto tão útil. Alguém deveria ter ido com ele quando tínhamos a chance. Por uma vez, você não tem nada a dizer. Ok. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Não vou entrar em contradição com ele. Você está bem? Eu perdi minhas contínuas. Eu não consegui ver você através do fogo. Você viu a garota? Eu consegui ver você lá. Isso é muito estranho, porque eu não consegui ver você. Seu roupa pareceu diferente e o seu acento estava fechado. Você soou como um ator em algum... histórico. É deve ser alguém que você viu. Eu te ensino. Eu conheço. Eu reconheço a sua face. O que você viu, não foi eu. Agora, por favor, parque. Você está me assustando. Eu estou tudo aqui. Eles estão vivendo o passado. Eles estão vivendo o passado. Eles são outras pessoas no passado. O fogo decide onde nós podemos e não podemos ir? F*** isso. Eu estou tentando de outra maneira. Não vocês, crianças, assistem filmes horror? Você nunca, nunca se separou. Esses filmes são loucos. E eu vou assim, sem você. Talvez se separar não é uma ideia tão boa, Taylor. Sem dúvida que eu vou lá. Sem dúvida que eu vou lá. Eu estou com John. Eu estou com Andrew. A cidade não está tão longe. Todos vamos nos juntos. Fácil, senhora. Não tivesse perguntado. Ok. Vamos lá. Podemos todos só tomar um respirador? Pensar sobre o que o nosso próximo passo é? Podemos ver mais opções se dividirmos. Eu vou com Taylor. Não é seguro para você estar ficando aqui por sua própria. Os dois equipes são mais próximos de encontrar uma forma. O que é o que todos queremos, certo? Eu acho que você está certo. Se a fogo te deixa passar e você encontrar ajuda, envia-os para a cidade para nos encontrar. Eu tenho um sentimento que vamos encontrar ajuda mais rápido que os outros. Mesmo que alguém faça, isso é tudo que importa. O que é 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 o que é. Espere. Você ouve isso? Caramba! Meu Deus! O que eu tenho que fazer? Estamos bem aqui? Estamos bem. Ah, em algum lugar por aqui, tem que ter um caminho mais fácil de voltar para a rua. Vamos sair. Você viu o próximo passo antes de que nós vimos? Mas eu acho que é isso. Eu sei... Havia provas em Little Hope ao mesmo tempo que Salem. O que aconteceu? Você pode descobrir isso por si mesmo. O que foi isso? Agora o que? O que está acontecendo? Você parece preocupada. Você está bem? Sim, obrigado. Eu estou mais ou menos, mas... algo aqui é só... Ah... O que estamos passando e vendo hoje é difícil de sepulhar. Todos temos nosso próprio jeito de lidar. John aqui sente a urgência de ser nosso líder, o alfa homem. enquanto Daniel e Taylor se sentem completamente diferente. Alguém não tem jeito de lidar. Não tem jeito de lidar. Como você lidar com tudo isso? Eu sou um sucesso natural. Um casamento difícil e... um casamento difícil e um casamento difícil vai fazer isso para você. Claro que eu tenho certeza que você já está trabalhando que tem apenas uma pessoa que você pode realmente confiar em você. Você mesmo? Não tem jeito de lidar com todos nós ainda. Se nós ficarmos juntos... Nós vamos fazer isso fora dessa merda. Eu não tenho certeza disso. Você sabe como você soa apenas como o Daniel? O Daniel? Nós devemos acompanhar com o John. O que é que é isso? O que é que é que é isso? Eu sei que tem alguém aí atrás da gente aí. Coisa não tá boa. Você está bem? Me parece que a Angela está me constantemente pesando e me encontrando. Eu me sinto responsável por todos aqui. Você está todo em minha cuidado. Como você lidar com tudo isso em minha posição? Eu acho que eu vou tentar ficar positivo. Fazer o meu melhor. Isso é tudo que qualquer um pode fazer. Não tenho certeza de que o meu melhor está a lidar com o que está acontecendo conosco hoje. Na noite. O que nós vimos lá atrás... Você acha que isso foi realmente super natural? Não podemos ter certeza. Porque ele não acredita nessas coisas, né? Não faz sentido para mim. Só porque eu não posso explicar o que nós vimos, não significa que nós temos que chegar à conclusão mais extrema. Isso é meio que o que aconteceu em Little Hope durante os testes de luta. Eles fizeram mal decisões. Eles fizeram mal decisões, baseado em... Muito pouca evidência difícil. O que está acontecendo agora não é nada como o que aconteceu naquela época. Não seja tão rápido para desmissar o que eu te digo. Eu não gosto do som disso. Não há nada a se preocupar. Não tem nada a saber. sobre isso. Porra! Espere! O que é isso? O que está errado? Pessoal, é o seguinte, vai ser a live Por aqui, tá bom? Muito obrigado Todo mundo que participou aí Meu game está demais Depois eu coloco o vídeo lá no YouTube Para vocês verem a segunda parte, certo? Gente, valeu, muito obrigado É nóis Mandar aquele salve aqui, Geral Drica, valeu, hein? Muito obrigado Sempre aí com a gente, participando aí com a gente Aqui na nossa live Hoje a live foi rápida Mas nos próximos dias Vou fazer uma live melhor para vocês, tá? Carla, valeu, Carla Obrigado, nunca participou aí com a gente A primeira vez, né? Valeu, é nóis Quem mais? Paulo Roberto Valeu, meu parceiro Tamo junto E a Sunny Sempre aí com a gente Aí no novo game Aqui que a gente está participando Tá bom? Obrigadão aí E valeu Ah, dá para passar para outras pessoas aí, ó É nóis Tchau Tchau